A partir de hoje, o Brasil passa a integrar o conselho diretor do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, órgão que analisa a qualidade da educação de vários países. O programa, conhecido como PISA, é coordenado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e avalia estudantes de 15 anos de idade. O objetivo é saber como está a educação em diferentes países e ajudar a encontrar soluções para melhorar o ensino básico. As provas são aplicadas a cada três anos e têm foco alternadamente em leitura, matemática e ciências. A ideia é saber em que medida os estudantes são capazes de aplicar, em situações da vida real, o conhecimento adquirido na sala de aula. De acordo com os resultados do exame, a educação no Brasil está melhorando. O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes foi lançado em 1997. Até agora, já passaram pelos testes alunos de cerca de 80 países, como Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Canadá e Japão. O Brasil aplica o exame desde a primeira edição no ano 2000. Agora, como integrante do conselho diretor, o país vai participar da elaboração do exame. É um prazer muito grande e uma responsabilidade igualmente enorme o Brasil assinar esse termo de compromisso com o Piso e passar a fazer parte do conselho diretor do Piso.